Você já fez mal pra alguém A ponto de que sua vida transforma Já tentou compensar fazendo bem Mas a todo instante a culpa retorna Pedir perdão e sentir que não adianta Enquanto a dor que sentiu ainda é tanta A escola nos ensina tanto Mas ela nunca nos ensinou a entender Mas nada disso justifica a quantidade do mal que eu fiz pra você Mesmo assim você me estendeu a mão E me olhou com um sorriso Você deu o seu melhor Mas eu não pude enxergar isso Eu fui longe demais e pude entender Não é engraçado quando é com você Amigos me traíram então me isolei Eu não mereço a vida eu sei Mas eu não quero ver você chorar nunca mais Que diferença eu vi nós somos tão iguais Aprendi línguas pra que eu pudesse te entender E finalmente poder pedir um perdão pra você Eu precisava de um motivo pra te ver Eu precisava de um motivo pra te ver Eu fiz Você vai querer me perdoar Eu não vim só pra me sentir bem Poderia me deixar curar Feridas que não puderam cicatrizar Vou te provar que não precisa se odiar Eu sou o demônio que só fez te machucar Eu já me cansei de ver o seu olhar Tudo prestes a chorar Segure minha mão e por favor não vá soltar Tudo que eu perdi não sei como recuperar Mas os fogos que iluminaram o céu A sua morte eu não vou deixar iluminar Eu só preciso de uma chance Só mais dessa vez Me defina em sua chance Só mais dessa vez Não me importo o que me acontecer Se você ainda puder viver Viver Será que eu posso ser feliz? 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 Se eu pudesse mudar tudo mudaria Moveria até montanhas pra que um dia Não tivesse te machucado Viverei com esse sentimento Vou me afogar em arrependimento Amém 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 Obrigado.